Bem-vindos de regresso ao Jornal das Oito. Avançamos agora para novos elementos de uma investigação da TVI ao governo angolano. O presidente João Lourenço autorizou a contratação de uma empresa de um ministro do seu próprio governo. Edeltrudes Costa, braço direito do presidente, é dono de uma consultora que arrecadou milhões em contratos públicos. O dinheiro acabou por vir para Portugal, onde foi usado para comprar casas de luxo em Sintra e Cascais, e um barco que foi depois enviado para Angola. Angola tem registrado avanços consideráveis. É o braço direito de João Lourenço. Há muitos corredores do poder, Edeltrudes Costa é um dos principais ministros do governo e diretor de gabinete do presidente angolano. São pessoas com uma carreira longa de ir construída no partido, também por isso conquistaram-se, conquistaram-se, conquistas feitas pela executiva. Dono de uma fortuna, investiu em casas de luxo em Portugal, comprou um barco ou uma empresa portuguesa, abriu contas bancárias, consegue contratos públicos com o aval do presidente angolano. É o representante da EMFC, empresa com as iniciais do nome. Dão da empresa, uma consultora constituída em Angola, tem o ministro Edeltrudes como procurador irrevogável, dono da empresa com poderes sem limites. Um mandato que não pode ser refogado sem autorização do próprio e que não caduca nem que morra. É através desta consultora que consegue milhões do qual faz parte. Neste despacho é aprovada pelo presidente da República de Angola a contratação da Roland Berger, uma consultora com morada em Portugal e ao mesmo tempo a subcontratação da EMFC. O referente dos pais autorizou igualmente a subcontratação da segunda o atorgante. Ou seja, João Lourenço autoriza a subcontratação da empresa do ministro e braço direito, uma consultoria a preços milionários para modernizar os aeroportos de Angola. Beneficiar de algum modo das circunstâncias de ser ministro. O contrato é de fevereiro do ano passado. Quem o assina pela EMFC é um português, Nuno Monteiro Dente. Ao mesmo tempo que assina pela consultora do ministro, é desde 2018 também representante da Roland Berger. Ou seja, está envolvido nas duas empresas contratadas por João Lourenço. Pelo Banco de Portugal, por falhas graves na prevenção de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Estes bancos serviram em Portugal, quanto a mim, para fazer branqueamento de capitais. Ou seja, serviram como porta de entrada em Portugal de dinheiro de generais e membros próximos da cleptocracia, que fazem parte da cleptocracia angolana, para conseguir uma porta de entrada na Europa para limpar o dinheiro que roubaram do património estatal angolano. Um homem médio, um ministro máximo, já com custos, já com pagamento.